Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia. Seja bem-vinda no meu canal. No vídeo de hoje eu quero ensinar pra vocês fazer uma deliciosa receitinha de um bolo integral, tá gente? Esse bolo que eu vou fazer agora, ensinar pra vocês, é da minha própria autoria, tá? Foi eu que criei ele também. Então ele é um bolo saudável, não vai açúcar, tá? As pessoas que tem problema que não pode comer açúcar, então esse bolo pode comer sim, porque ele é um bolo integral. Então vamos pra nossa receitinha. Aqui eu tenho uma xícara de fubá fino, tenho duas bananas, dois ovos, meia xícara de uva passas, uma colher de canela, tenho duas colheres de chia, duas colheres de linhaça, farinha, cinco colheres de óleo de coco e o fermento que eu vou usar nessa massa. E se você já está gostando e vai dando o seu like, o seu gostei, tá gente? Vai se inscrevendo aí, tá? Pra ajudar o nosso canal a crescer e vocês terem muitas novidades maravilhosas, tá? Então, aqui tá meu prato, né? Vou amassar as bananas. Vou amassar a minha banana. Esse bolo, gente, é feito todo na mão, tá? Esse bolo integral, muito gostoso mesmo, é feito todo na mão. Não vai no liquidificador, não. É bem mais prático, bem mais rápido, né? E não faz tanto melheiro, né, gente? Um bolo maravilhoso. Já tô quase terminando, né? Vamos fazer nossas misturinhas. Já bati minhas duas bananas, vou colocar nessa vasilhinha. E vou bater meus dois ovos, tá? Pra nós fazer as misturas. Vou adicionar o meu ovo junto com a banana. Vou dar uma misturadinha. Vou colocar o nosso óleo, cinco colherzinhas de óleo de coco. Misturou um pouquinho. Vou colocar nessa chia, né? Pra ela ir logo... Pra fazer logo o processo que ela sempre faz, né? Hidratando, né, gente? Enquanto eu tô mexendo, ela tá hidratando. Vou acrescentar meu fubá. Mexer. E também vai, gente, sabe o que é? Que eu esqueci de falar, tá? Eu vou colocar três colherzinhas de água, porque eu esqueci, gente. Mas tá aqui já preparadinho. E vai algumas coisinhas, né? E a gente esquece. Esse bolo, gente, é nutritivo, tá? Muito bom mesmo. Essa chia que a gente coloca aqui, a linhaça, né? É só o bem pra nossa saúde. E a vantagem dele, porque não vai leite e não vai açúcar, tá? Nosso bolinho vai ficar doce aqui com a nossa banana. E a uva passa, né? Vou colocar minhas duas colheres de linhaça. Que é nutritiva também, né? Eficácia para a nossa saúde. Vou acrescentar minha canela. A canela é uma combinação com a banana e o fubá, né, gente? Fica aromatizado. Mistura bem. Vou colocar um pouquinho de água, igual eu falei pra vocês, né? Três colherzinhas de água. Vou misturar novamente. E esse bolo, gente, eu quero que vocês façam aí, que é uma delícia. Tá? As pessoas que não podem, né, comer bolo com açúcar, esse é o ideal. E olha a massa como fica maravilhosa, ó. Vou acrescentar minhas uvas passas. Pra dar aquele saborzinho, né, e ajudar no doce da banana. E fica uma delícia. Mistura bem. Depois da nossa misturinha pronta, eu vou colocar uma colherzinha de fermento. Vou misturar bem. Vagazinho, né, pra entrar direitinho, né, pra dar certo. Quando eu coloco fermento, a nossa massa já começa a mudar, né, gente? Ficar mais mole. Então, gente, ele fica nessa consistência aqui, ó. Tá vendo? Fica assim mesmo, tá? Mas ele tá certinho, maravilhoso. Eu fiz ele uma vez. Testei ele, deu super certo, né? E agora eu tô fazendo pra vocês. Então, minha forma está untada, né, untada com manteiga e o bar de milho. Vamos colocar a nossa misturinha aqui na forma. É bom a gente fazer, né, gente? Bolo integral, porque a gente faz do jeito que a gente, né? Do jeitinho da gente, aquilo que a gente quer colocar. É muito bom a gente fazer as coisas pra gente mesmo. Porque aí você faz com todo amor e carinho, sabendo o que você tá fazendo, né? Então, tô ensinando pra vocês, né? Talvez tem pessoas que não sabem ainda como fazer um bolo integral, né, gente? Mas é assim mesmo, é maravilhoso esse bolo. Vamos espalhar aqui na forma. Acertar aqui, né? Vou colocar aqui uma azulvinha passa, né, pra ficar decoraçãozinha. Nosso bolinho pra ficar bem bonitinho. Então, gente, ficou assim. Vou levar pro forno, tá? E volto pra mostrar pra vocês como ficou essa delícia. Então, gente, o nosso bolinho já está assado, muito cheiroso. E ficou no forno 40 minutos. Aí eu vou desenformar pra vocês verem, tá? É bem facilzinho pra desenformar. Pra vocês verem. Então, gente, eu vou cortar aqui pra vocês verem como que ficou essa delícia, ó. Nosso bolo integral. Vou mostrar pra vocês. Ó como que ele fica, ó. Bem fofinho, tá? Ó. Então, gente, esse foi o vídeo, tá? Espero que vocês tenham muito gostado. Se vocês gostaram, se inscreva no meu canal, compartilha, né? Porque essa receitinha vai ajudar muitas pessoas, tá? E eu vejo vocês até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E aí... E aí... E aí...